Vamos lá, vamos lá Mira direita, eu sou a praga ruim E aí galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Tree of Sailor Vamos ver, vamos continuar a nossa aventura Show E agora, pra onde eu vou? Eita Surgiram do nada aqui um monte de bicho Que coisa linda Tá aprendendo a jogar de mago, hein Cuidado com meu mago, que meu mago é perigoso Diviando, pulando Beleza, eu vou sair dessa área aqui e vou tentar fazer a missão Quer dizer, eu posso ir direto Só clicar aqui que ele vai retornar direto pra Pra onde eu tenho que ir Beleza 3 de level 2, ótimo Agora eu tenho que ir pra cá, pra cima Vamos lá Vamos lá Passa aí, cara Não perca tempo ali Vamos lá, vamos lá Quero missão, quero quest pra fazer Já fiz a escoltinha Quero mais Tô com pouca Ixi Maria, tenho que passar Esses negócios nem causam dano Só se ficar parado ali, pelo visto Beleza Agora é aqui, né Vamos lá Entra aí Beleza E agora E agora Não, volta não Seu doente Gandalf Você vai pra onde Vamos lá A primeira quest é logo aqui na frente É Aqui Aí Outra purify E agora Se for igual a outra Isso vai dar um trabalho Eu acho que eu não vou conseguir com o meu level Mas enfim Vamos tentar Cara, esse bicho é forte Dá pra ver o level dos bicho Não 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 parece ser tão forte Assim Opa Aqui outro negócio Ih, a minazinha tá fazendo a mesma quest que eu ali Ah não, vou ter que usar aqui Pediram pra apertar o V Agora sim Quer dizer Ainda não, né Pelo visto Tá dando pra clicar Esse negócio é tão confuso Não É lá mesmo Ela já fez a A dela Pelo visto É aqui Beleza Bond Street 4 Go around Street 4 For way to remove Não entendi Nada Mas Tem mais Coisas Pra fazer aqui embaixo Eu só espero Não quero enfrentar Um boys aqui Não Ih, cara Ih, cara Os caras aqui Parece ser forte É Acho que Bem, vamos tentar Eu já fiz isso aqui Não É pra lá É aqui que tem que ir Vamos lá Mas pelo que eu já vi desses bichos Cara Ó Eles são fortes Vou ter que upar um pouquinho aqui Porque Não vai dar não Pra enfrentar ele do jeito que eu tô aqui Não sei Não sei Opa, ó Um baú aqui Gema Não sei Pra que serve Essa gema Ainda mais Deve ser um item Raro Caramba, cara Como é que eu vou jogar Como é que eu vou aqui Vou ter que dar Essa volta toda Será Pelo visto Sim Vamos lá Vamos lá Ok Tem nada Pra cá Ó o bichinho Esse bicho é level 20 Caraca O maguinho aqui também Nossa senhora Que dano foi esse Que dano foi esse Não Não Quero morrer não Bicho Maria Caramba Caramba, cara Eu vou gastar muita mana Com esses bicho Nossa Que isso Ei Eu quero esse poder Pra mim Cara Que Tá fazendo Aqui Vamos lá Gira aí Show Beleza Vamos lá Quest Completada Vamos Para a próxima Porque assim Completou Quest Próximo Ih Maguinho Maguinho Arqueiro Esse daqui Não vai dar Muito certo Não Aonde Aonde Que eu tenho Que ir Não é Aqui Cara Eu vou tentar Matar ele Olha o jeito Beleza Sai Sai Tá Cadê o Negocinho Que era Para estar Aqui Por aqui É Aqui Tá Ali embaixo Não vi Ah não Dá pra clicar Ali Nesses barris Agora sim Onde eu tenho Que ir Agora Voltar 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 Tudo E ir Lá Lá Embaixo E Provavelmente Devo enfrentar Algum Boss Agora Tô Já Um Tempo Sem Enfrentar Boss Só Espero Que eu não Seja Um Boss Muito Chato Né Cara I Marinha Sabia Tava Demorando Level 19 Né Mais Fraco Dos Que eu Já Enfrentei Então Quem Sabe Esse Problema Que Soltar Esses Bichinhos Chatos Né Cara Esses Bichinhos Aqui Atrapalham Demais Vai daí Sai daí Tava E M Tava 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 Vamos lá, vamos lá. Mira direita, sua praga ruim. Caraca, vou morrer, não. Caramba, acabou a gapia, tô com pouco. Vamos lá. Sai, sai. Sai, sai. Não. Meu Deus, sai de pé. Ai, ai. Ah, metade do HP pelo menos esse cara já foi. Nossa. Quero nem imaginar se esse pegue em mim. Que isso? Não. Não. Nossa, mãe. Eu vou morrer. Não, não. Caraca, o cara tá quase morrendo. Não, não. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Ih, ferrou. Tô sem pote, maluco. Sem pote de HP agora. Tem que matar esse cara de qualquer jeito. Morre, praga. Morreu. Aí. Nossa. Nossa senhora. Mas foi difícil esse, hein. Galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilha nas redes sociais pra ajudar a derrugar. E... Fui. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto